Olá turma, quem temos aqui hoje pra mexer é uma televisão Mitsubishi, tá? Na verdade, essa TV aqui eu vou fazer o conserto e vou pôr pra venda, tá? Eu comprei na época essa televisão por causa disso aqui, ó. Manual e nota fiscal. Ela tem o manual e a nota. Por isso que mais eu comprei essa TV, mas como eu falei... A minha graça aqui das televisões, né? Custou um milhão e duzentos. Um milhão e trezentos, né? Como eu falei, né? A minha graça das TVs é... É mais a questão do... É mais a questão da... Não é dos anos oitenta, né? Mas eu gosto mais de TV dos anos setenta. Ou então dos anos noventa, alguns modelos mais específicos. E essa TV aqui acabou perdendo sentido pra mim, ó. Ela tá um pouquinho estofada aqui. Ela acabou perdendo sentido, tá? E eu comprei mais por causa do... Dessa questão aqui, né? Ela tem o controle remoto. Não tem a tampinha aqui de trás, tá? A gente vai testar tudo isso. Vou testar pra ver se a TV tá funcionando. O plugzinho dela não é original. O vendedor me disse que funcionava, né? Mas a TV já tá há alguns anos comigo, tá? Tem pelo menos uns três, quatro anos. Eu nunca liguei... Nunca liguei ela na tomada. Standby ligou. Parece que funciona, né? A gente vai fazer uma revisão e eu vou fazer a venda dela, tá? Aí, ó. Tá vazando um pouquinho de alta, hein? Tá vazando um pouquinho de alta. A gente tem que dar uma olhada aqui nesse tubo, se ele tá 100% mesmo. Bom, então vamos... Vamos fazer isso, né? Eu vou... Vamos abrir ela. Internamente ela tá bem suja. Mas é mais poeira, né? Aparentemente é poeira. Parece que aqui caiu alguma coisa. Bem suja. Pode ser que o vazamento seja por causa dessa sujeira. Vamos ter que avaliar. E... Aqui fica a fonte dela, né? Ó, fica protegida. Protegida. Mas é bem... Bem interessante a TV, né? E... Ela já passou por uma assistência. Eu não consegui detectar exatamente onde foi feito o reparo, mas já passou. Porque tinha um selinho ali, ó. E... E é isso, né? Eu não vou ficar com muito, muito, muito frufru nessa TV. Porque a... Conforme vocês viram, né? Eu vou vender ela barato. Porque a caixa dela já não tá muito grande coisa. Então a gente não vai conseguir nunca pegar um valor... Muito legal nessa TV. Aí, sei lá... Calculando aí uns 100 reais. Aí, 150. Estourando. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma limpeza mesmo, né? Vamos resolver esse problema do vazamento. E ver se esse tubo tá bom. É um tubinho ibrapio. Tubinho bem comum, né? E vamos fazer esse teste aí. Vamos fazer essa... Essa limpeza aqui. Fazer o... Eu quero fazer uma proteçãozinha um pouco aqui nessa madeira. Pra não continuar esfarelando, né? Mas vamos lá. Eu vou... Agora eu vou começar a... Eu quero dar uma olhada na fonte. Eu vou desmontar a fonte. Eu vou abrir ela. Eu vou ver como é que ela tá por dentro. Eu quero ver porque os capac... Ela usa aparentemente uns capacitores interessantes, né? Capacitor da Siemens aí, ó. Pelo menos em sua maioria. Tem alguns ali, mas é mais... Parece que é na área de sinal. Não tem... Não é tão crítico assim, né? Se fosse Philips, com certeza a gente teria que trocar. Porque os Philips vazam mesmo, tá? Mas esses daí eu acho que não vai ter tanto problema. Vamos analisar primeiro, né? Isso aqui é um plástico, viu? É só uma proteção contra pó mesmo. Agora já aqui na fonte, ó. Alguém já viu um Siemens estufado? Pois é. Agora vocês vão ver agora. Se eu achar ele aqui, né? Aqui, ó. Siemens estufado. Ele estufou, ó. Aí eu acho que aqui não dá pra ver tanto. Mas aqui... Ao vivo dá pra ver muito. Ele tá muito estufado, tá? Dá pra ver aí, né? Tá muito, muito estufado. Bem estufado. Esses daqui parece que tão... Tão ok. Então eu vou ter que trocar esse cara aqui. Com certeza, né? Não tenha dúvidas. Aqui. Estão todos bons. Ainda vou fazer uma limpeza, né? Fonte. Devem estar bons. Fazer uma revisãozinha aqui na solda. Mas eu queria mostrar essa coisa surpreendente aí, ó. Um Siemens estufado. Esses outros ainda eu vou dar uma olhada. Mas eu acho que tão... Tão ruins, não. Eu não sei de onde que é esse capacitor, não. Ele é... Acho que parece que ele vem aqui, ó. Deixa eu tirar um pouco do zoom. Vem pra cá... Não sei. Bom, essa TV aqui levou um... Banhaço aqui, ó. De água. Tá vendo, ó? Encardiu tudo. Vou ter que tirar isso aí. Não tem jeito. Não dá pra ficar assim, não. Mas não tá muito difícil também, não. O problema é aqui nos meios, aqui, ó. Melado, na verdade, não é? Parece um óleo. Esquisito. Vai dar trabalho, hein? Os capacitores parece que estão bons. Depois eu vou dar uma olhada. Talvez eu troque algum deles. Vamos ver. Ah, turma. Estressei com essa TV aqui, viu? É... O que que aconteceu? Eu não ia nem... Pra dizer verdade, eu não ia nem continuar esse vídeo aqui. Mas como eu vou acabar deixando essa TV pra doação, quem quiser. É... Mas eu vou explicar o que aconteceu, né? Eu fiz aí a... A limpeza, tudo. Aí eu tava fazendo um testezinho rápido. Quando queimou o fusivo da fonte. Tava fazendo um teste antes de fazer o take. Queimou o fusivo da fonte. Isso com uns 10 minutos de funcionamento. Aí, beleza. Queimou esse transistor. Parece que é um transistor choveador, tá? Ele usa um transistor... Um transistor de... Horizontal de TV mesmo. É... Também tinha um outro... Um outro... Transistor aqui. Se eu não me engano, um chaveadorzinho. E ele... Também ele entrou em fuga, tá? E aí eu... E um resistor também aqui, ó. Ah, tá. Pensei que ele tava queimado. Mas aqui o parafuso tá na frente. Beleza. Aí troquei ele, troquei, troquei. A TV funcionou. Aí funcionou uns 10 minutinhos de novo. E... Parou. Agora ela só liga... Aqui, né? O filamento. Ali não tem curto, nada. O fusivo tá íntegro, mas ela não tá funcionando mais. Então, o que que eu vou fazer? Eu posso até dar mais uma olhadinha. Mas eu acho que não vai dar certo aqui, tá? E o que que eu vou fazer? Vou deixar essa TV pra doação aí. Pra quem quiser retirada de peça. Porque eu não tenho espaço. Nem pra sucata mais, tá? Não tenho espaço nem mais pra sucata. Então eu vou deixar aí pra doação aí. Senão eu não sei o que eu vou fazer com essa TV. Pra mim não compensa mais consertar. Nem sei se compensaria pra alguém. Porque ela tá... A madeira dela até que não tá tão ruim. Ela tá mais aqui assim, nesses cantos. Mas aqui, ó. A base dela tá boa, tá vendo? É mais aqui mesmo. Mas eu não tenho interesse nesse tipo de TV. Quem quiser aí tentar recuperar, alguma coisa assim. Entre em contato aí. É só vir retirar, tá? Mas precisa vir retirar. É doação, tá? Controle remoto. Só controle remoto já vale uns 50 contas aí. Tá de graça. E também... É... Nota fiscal. Tá bom, turma? Então... Se não tiver mais evolução nenhuma... Eu vou parar o vídeo por aqui. Senão vocês vão ver um... Um takezinho aí final. Tá bom, turma? Infelizmente aí eu não tô mais com paciência pra essa TV. Não é uma TV que eu gosto. Eu só comprei mesmo ela por causa da nota fiscal. E... Me estressei aí, turma. Tá bom? Então... Vê aí. Se tiver mais um take é porque resolveu. Senão... Doação no Estado. Obrigado.